E a gente começa o nosso programa de uma forma especial. Eu fui até a cooperativa integrada conversar com o Wellington para saber quais as perspectivas do agronegócio de 2022. O agronegócio é um setor bastante integrado internacionalmente do ponto de vista das suas exportações, que representam em torno de 25% do seu PIB. As exportações do agronegócio aproximam-se da metade do total brasileiro. A China é o principal importador e a União Europeia vem em segundo lugar. Aproximadamente 44% do faturamento externo vem do complexo soja e 16% de carnes. Wellington, conta para nós quais as perspectivas da integrada para esse próximo ano de 2022. Olha, Luli, nós estamos bem otimistas, né? Já estamos aí no início da safra 22-22 e muitas das nossas áreas já estão sendo feitas do plantio do milho, segundo a safra. Em algumas situações essa lavoura já se encontra até em fase de emergência. Então, tem contado com chuvas um pouco mais frequentes do que na safra anterior. E com isso, o produtor acho que tem uma grande aposta. Sem dizer a questão comercial, que a gente está contando com preços muito bons, né? Então, hoje a saca de milho está muito valorizada, o soja também não é diferente. Eu acho que com isso a gente tem boas perspectivas aí para o ano de 2022. A integrada é uma cooperativa que só cresce, né? Eu só ouço falar bem da integrada. Conta para nós o motivo disso tudo. Sim, sem dúvida. Acho que é a confiança depositada por todos os nossos cooperados, por todos os nossos clientes e o empenho, sem dúvida, de toda a nossa equipe. A equipe sempre está muito dedicada em procurar fazer o melhor atendimento aos nossos clientes de uma forma em conjunto, porque hoje também é algo que a cooperativa tem um ponto muito forte, né? Que é o portfólio. Nós trabalhamos hoje com uma gama imensa de produtos e serviços. Sem dúvida alguma eu posso afirmar que a cooperativa, na região onde atua, é uma das mais completas, né? Então nós contamos com máquinas, loja de máquinas e equipamentos, óleos, lubrificantes. Nós temos distribuição também de óleo diesel, um setor dedicado, que é TRR. Além do que também toda a linha de nutrição animal, né? Para pequenos, grandes animais. Então, não só na área de insumos, né? Para o prometido de soja, trigo, milho, café e laranja, mas também em todos esses outros segmentos que eu comentei contigo. A Degrada atua em outras cadeias, eu só não sabia, que bacana. Atua, sim. Inclusive, pensando sempre em expansão, Luli, né? A cooperativa, recentemente, tem lançado também no varejo o nosso café, o Café Cooperato. Um café que tem tido muito boa aderência. Hoje nós contamos com mais de 240 pontos de venda. Se você ainda não experimentou, faça o convite, né? Os relatos são muito positivos. Vamos falar um pouquinho no cenário macro. Na sua opinião, como que você vê esse ano de 2022? Um cenário positivo para o agronegócio? Sim, sem dúvida alguma. Nossa perspectiva é uma perspectiva muito boa, porque nós estamos contando com preços que estão cada vez melhores, em termos das commodities, são super valorizados. E isso, de certa forma, traz uma rentabilidade maior para os nossos produtores. Wellington, obrigada por estar nos recebendo aqui no Tarouba Rural. E eu desejo sucesso para vocês da Integrada, esse ano de 2022 e sempre. Nós que agradecemos pela parceria de sempre, sempre nos colocamos à disposição.